A política nacional em um toque. O InfoLag é o aplicativo da Câmara que deixa você por dentro da atividade parlamentar. O que o seu deputado está fazendo? As propostas que tem para o país crescer? Como ele vota sobre temas que influenciam a sua vida? Na tela do seu celular ou tablet, acompanhe a agenda da Câmara e dos deputados. O trabalho nas comissões e no plenário. Em tempo real, na hora em que acontece. Você pode configurar o seu perfil e ser atualizado com os temas do seu interesse. Transparência, interação e cidadania. A Câmara dos Deputados trabalha para você e por você. Transparência, intermédia. O que é isso?